Bom dia, gente! Tudo bom? Gente, espero que sim, né? Todos estejam na mais perfeita paz. Gente, dia 17 do 2, eu iniciei esse processo de fabricação de vinagre de maçã. Portanto, ele está completando 18 dias. Ontem eu fui gravar, né? Comecei a gravar o vídeo, mas já estava meio escuro, eu acabei não dando continuidade. Então, esta luvinha aqui é para conter o gás carbônico que vai se formando com a fermentação do vinagre. Então, esta luvinha ontem já estava bem inflada, mas a gente tem que fazer um furinho, né? Levemente. Eu já fiz este furinho aqui neste dedo aqui e para o gás sair lentamente. Como foi ontem, o gás já saiu um pouco, né? Ela estava bem inflada, hoje não está mais. Você vê, ela já está já caindo, né? Porque eu fiz este furinho aqui, um pequeno furinho e o gás está caindo, já está saindo. Gente, agora eu vou deixar até dia... Vou deixar mais 22 dias, né? Para completar 40 dias, né? Depois dos 40 dias, eu vou abrir, vou coar, né? Vou tirar, espremer toda esta maçã, vou coar e vou esperar mais uns 30 dias. Então, aqui está o resultado, né? Que eu comecei dia 17 do 2 e... Só que é o seguinte, este processo de inflar com o gás carbônico, ele se dá no terceiro, do terceiro ao quinto dia. Só que eu inventei de colocar mais uma borrachinha, né? Tinha colocado uma e inventei de colocar mais uma para ficar bem firme, né? No que eu fui colocar, o que aconteceu? O gás, a luvinha soltou e aquele gás que já estava acumulado aqui saiu de uma vez. Então, por isso que este processo demorou um pouco mais. Um pouco mais? Não, demorou até bem mais. Mas, então, mas está tudo correndo normal, né? A coloração dele, o aspecto está normal, como deveria estar mesmo. Certo, pessoal? Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê um joinha nos vídeos, comente. E não se esqueça de compartilhar também, né? Se quiser, se gostar do vídeo, do canal, compartilhar com os amigos. Pessoal, muito obrigada. Eu queria mostrar o processo, né? Como que está, porque eu iniciei, quando eu iniciei, eu mostrei. Então, eu queria mostrar como que está o processo hoje. Pessoal, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.